Hoje o comparativo é de duelos de 5G. Pois é, eu tenho aqui o Poco M4 Pro 5G e o Galaxy A32 5G. E aí, qual será que é o celular básico 5G melhor entre os dois? É isso que você vai ver neste comparativo, então se acomode e veja em detalhes. Bora lá! Já havia um tempo que eu estava querendo trazer esse comparativo para você e finalmente consegui. Vamos começar falando sobre o design de cada um deles e ver as diferenças, porque são grandes. Aqui no Galaxy A32 5G nós temos um celular de uma cor sólida, ele é totalmente liso, ele pega com facilidade, marca de dedo, embora não fique tão perceptível. O seu formato de câmeras são de câmeras isoladas, lembra até o celular do LG Velvet. E ao lado das câmeras nós temos o seu sensor de profundidade e a sua LED de flash. Já aqui no Poco M4 Pro 5G nós também temos o celular de cor sólida, só que temos uma textura aqui. Ele é um celular que não pega reflexo, a gente consegue ver a diferença entre os dois, que a LED quando bate no Galaxy A32 ela fica totalmente visível, enquanto no Poco M4 Pro 5G é imperceptível. Da mesma forma, quando nós passamos o dedo, não pega marca. O seu conjunto de câmeras também é diferente. Elas estão grande parte unificadas na sua parte de baixo, onde temos a câmera grande-angular, LED de flash, com a informação de 50 megapixel em uma lente isolada. Eu não posso aqui definir qual seria o design mais bonito, mais agradável aos olhos, porque design, beleza, é algo muito pessoal. Então, como eu sempre falo, você vai precisar tirar a sua própria conclusão. Agora vamos começar falando sobre as suas telas, porque aqui sim, temos uma diferença e é um fato inquestionável. Aqui no Galaxy A32 5G nós temos uma tela de 6.5 polegadas, enquanto no Poco M4 Pro 5G a sua tela é de 6.6 polegadas. Eu sei, a diferença é pouca, mas o Poco M4 Pro 5G tem uma tela maior, então ele acaba se saindo na frente do Galaxy A32 5G. O tipo de tela de ambos é uma IPS LCD, então você não vai precisar se preocupar com isso, mas a resolução entre eles é diferente. Aqui no Galaxy A32 5G nós temos um celular com uma tela na resolução HD+, enquanto o Poco M4 Pro 5G tem um celular com a tela Full HD+, ou seja, a resolução do Poco M4 Pro 5G, ela é superior, vai trazer níveis de detalhes maiores do que aqui no Galaxy A32 5G. Sem contar também com a velocidade de tela, porque aqui no Galaxy A32 nós temos uma tela de 60 Hz, enquanto no Poco M4 Pro temos uma tela de 90 Hz. Isso significa que você terá uma experiência em velocidade maior no Poco M4 Pro 5G do que no Galaxy A32. A32, essa experiência vai fazer diferença nos seus jogos, nos seus vídeos e também até na usabilidade do dia a dia. Tão Poco M4 Pro, em relação à tela, se sai na frente em praticamente todos os aspectos comparado ao Galaxy A32 5G. Já com relação à sua impressão digital, ambos têm impressão digital no botão Power, o botão Deligar e Desligar o Aparelho. E é uma impressão digital boa, ambos respondem bem, têm um bom nível de sensibilidade. Para mim, fica empatado com relação a isso. Agora eu quero falar de algo que também vai fazer muita diferença nos seus jogos e na fluidez do celular, que é o processador. Temos uma diferença aqui dentro de cada celular também. O Galaxy A32 5G vem com Dimensity 720 da MediaTek. Enquanto o Poco M4 Pro 5G, olha só que processador ele vem. Ele vem com Dimensity 810 da MediaTek também. É um processador superior que está presente até no Redmi Note 11, que é um celular mais caro da linha Redmi Note. E você consegue usufruir deste mesmo processador num celular mais em conta de grande custo-benefício. Só para você ter uma noção, a pontuação do Galaxy A32 dos meus testes de benchmark deu 273.047 pontos. Enquanto no Poco M4 Pro 5G, a sua pontuação foi de 357.696 pontos. É uma diferença grande. Estamos falando de mais de 30% de potência maior aqui no Poco M4 Pro 5G. Se você quiser ter mais detalhes para saber, por exemplo, a experiência em jogos, vou deixar links na descrição para você conferir os meus testes de jogos que fiz tanto no Galaxy A32 como no Poco M4 Pro 5G. Agora vamos falar sobre a sua memória, né? Que aqui também temos uma diferença. Galaxy A32 5G é disponível no Brasil com 4GB de memória RAM. Enquanto o Poco M4 Pro 5G, você consegue comprar tanto a versão com 4GB como também a versão de 6. A que eu tenho presente em mãos é a versão de 6GB. Então, o Poco M4 Pro acaba se estendendo à frente porque você consegue comprar um celular com uma capacidade de memória maior que o Galaxy A32 5G. E o seu armazenamento também não é diferente. Galaxy A32 com 128 e o Poco M4 com a possibilidade de 128 e 64GB de memória RAM. É claro que o preço também será diferente entre eles, né? Então você tem que levar isso em consideração. Eu particularmente importei o meu Poco M4 Pro na AliExpress e consegui uma boa promoção na época. Vou deixar até links na descrição, tanto para comprar o Galaxy A32 como o Poco M4 Pro 5G. Eu recomendo, se você estiver interessado no Poco M4, importar ele, mesmo que você tenha que pagar a taxa de importação, como eu tive que pagar e ficou aí na casa de mais ou menos uns 250 reais. Valeu a pena do que pegar aqui no Brasil, que provavelmente vai estar mais caro. Agora vamos falar sobre o seu sistema operacional. Ambos vêm com Android 11 de fábrica, então você tem o Android mais atualizado do momento, só que aqui na Samsung operando na One UI 3.0 e no Poco operando na MIUI 12.5. Agora vamos falar sobre os seus conjuntos de câmeras, né? A gente sempre quer saber como é que fica a qualidade de imagem nas câmeras. Aqui no Galaxy A32 5G nós temos uma câmera principal de 48 megapixels, uma câmera grande-angular de 8 megapixels, uma câmera macro de 5 megapixels e o seu sensor de profundidade de 2 megapixels. Já aqui no Poco M4 Pro 5G nós temos uma câmera principal de 50 megapixels e uma câmera grande-angular de 8 megapixels. Então sim, temos uma diferença com relação tanto a megapixels nas câmeras, embora ele não seja tudo, mas o Galaxy A32 5G se sai na frente em quantidade de câmera e o Poco M4 Pro 5G se sai na frente com relação à quantidade de megapixels, já que sua câmera principal é de 50 e o Galaxy A32 5G é de apenas 48. Já na sua câmera frontal também temos diferença aqui, porque o Galaxy A32 5G tem uma câmera frontal de 13 megapixels, enquanto aqui no Poco M4 Pro 5G é de 16 megapixels. Então o Poco M4 Pro 5G sai na frente com relação à megapixels novamente. E se você gosta tanto de imagem, gosta tanto de foto, vem também nos seguir lá no Instagram em arroba a compra aprovada. Lá eu sempre trago um conteúdo exclusivo que vale a pena você ficar de olho. E é importante também aqui falar que temos diferença na gravação de vídeo, porque o Galaxy A32 5G tem a possibilidade de gravar na sua câmera traseira principal em até 4K, enquanto no Poco M4 Pro 5G nós só podemos gravar em até Full HD, seja na câmera traseira ou seja na câmera frontal, porém na velocidade de 60 fps. Um ganha em um ponto, porque consegue gravar em 4K, enquanto o outro ganha em outro ponto e consegue gravar a 60 fps, e aí você tem que colocar na balança o que mais importa para você. Agora eu quero falar sobre a tecnologia que já falei várias vezes, mas para ficar bem definido. Ambos têm a tecnologia 5G, então você não precisa se preocupar com relação a isso. A tecnologia mais presente do momento, que ainda está no processo de crescimento aqui em nosso país, né? E o que é legal de falar aqui também, que ambos têm a proteção Gorilla Glass 3, que é uma película de vidro colocada nos celulares para proteger de arranhões, e também caso ocorra aquela queda acidental, que ele não seja danificado. É claro que isso muitas vezes acaba acontecendo ainda assim, arranhar, ser danificado, é legal que nós temos isso presente aqui. Mas para eu contribuir um pouco mais, na minha opinião, o Poco M4 Pro 5G, ele arranha com maior facilidade do que o Galaxy A32. Eu estou utilizando o Poco M4 Pro por pouco tempo, porque foi lançado recentemente, já o Galaxy A32 já tem mais um tempinho, só que eu não tenho um arranhão sequer no Galaxy A32. E pelo pouco tempo que eu estou com o Poco M4 Pro, tendo o mesmo cuidado, ele já teve alguns arranhões de leve, não sei se vai estar visível aí no vídeo, mas isso já aconteceu. E eu também não posso deixar de falar sobre a bateria dos celulares, né? Porque aqui nós temos, em ambos, a bateria de 5 mil milhão per hora. Você não precisará ficar em dúvida sobre qual dos dois vai durar mais a bateria, porque, em teoria geral, vai ser praticamente a mesma coisa. Com uma diferença, que o Poco M4 Pro 5G tem a possibilidade de carregar a 36 watts de potência, e o seu carregador já vem de fábrica, na caixa, com essa potência toda. Coisa aqui que no Galaxy A32 5G, você não vai ter isso, vai ser um carregamento a 15 watts de potência. Então, o Poco M4 Pro 5G carrega um pouco mais rápido. Ele carregou aqui comigo quando estava com 3% para os 100% em 55 minutos. Já o Galaxy A32 5G demora um pouquinho mais, em média aí para 1 hora e 10 minutos. Então, tem esse ponto de diferencial também para o Poco M4 Pro 5G. E isso não é tudo, não acabou. Agora, eu quero falar uma outra coisa excelente a favor do Poco M4 Pro 5G, que é o fato da sua saída de som. O seu som é um som estéreo, e aqui no Galaxy A32 é um som mono. E o que isso significa, Eliseu? O Poco M4 Pro 5G tem a saída dos dois lados, em cima e embaixo. Algo que é muito bom, deixa o som mais alto, ajuda para quando você estiver aí jogando e acabar tampando algum dos lados, o outro ainda consiga sair o som e você não perde toda aquela qualidade sonora. E nesse comparativo, acho que já ficou bem claro, né? O Poco M4 Pro 5G está se saindo na frente e não é somente nessas características, em preço nos aspectos gerais também. Embora comprar aqui no Brasil possa ser que você acabe gastando um pouco mais no Poco M4 Pro 5G, se você importa ele, existe grande chance de sair mais barato do que o Galaxy A32 5G. E o Poco M4 Pro 5G vai ser realmente o melhor custo-benefício do momento. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece, vai, deixa aí seu like, participe do canal. Você não sabe o quanto eu fico feliz de ver a sua participação. Bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.